Este ano não é só, mas basicamente dois terços das conferências são dedicadas à inteligência artificial, elas também tocam na democracia e é um tema atualíssimo, aliás, a mensagem do Papa Francisco para este 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais foi precisamente sobre a inteligência artificial e sabedoria do coração para uma comunicação plenamente humana. Para nós, o objetivo da Nova Ágora é claro. Através destas conferências, propomos-nos promover um diálogo que permita a construção conjunta de conhecimento e compreensão recíproca ancorado na procura da verdade e no respeito mútuo. A inteligência artificial está a alterar a nossa forma de viver. Contudo, esta promessa vem acompanhada de dilemas e desafios que não podemos ignorar. E como o próprio nome indica, esta é uma praça que a Arquidiocese criou no diálogo com todos, crentes e não crentes, porque não é apenas o facto de convidar alguém ou dar a palavra a alguém, mas de ouvir, de escutar, porque nada do que é humano é indiferente à ação evangelizadora da Igreja.